Boas pessoas, eu sou o Anacromanicos e estamos aqui para mais um vídeo de Far Cry 6 Vão deixar um likezinho, vão se inscrever no canal, malta Eu estou aqui na ilha onde a Libertad tem o seu quartel Porque temos aqui Dead Drop Deliver the Viviro Packages to make contacts along the coast Portanto... Vai ser complicadíssima esta missão Nível 16 de rank Eu estou a 12 ou a 11 Meu Deus Não vai ser nada fácil Mas bom Vamos lá ver o que é que temos No último episódio Eu matei o Mackay, eu decidi matá-lo Em vez de o deixar fugir Você despegue o Viviro Eu pego os profetas Quem são os despegueis? Você tentou isso? Eu peguei uma por uma resície, agora eu não posso parar Eu tenho o meu Piss Purple, você quer uma? Não Quem está nos pagando por o Viviro, Juan? Antes de despegarmos o Castillo, precisamos pedir mais flavors São os Yankees Pessoal A CIA A CIA está na cama com a liberdade? O que a Clara pensa nisso? Bem, se ela sabia, eu esperaria que seria algo tipo Obrigado, Juan Eu estou tão feliz de ter armas para matar um fascista chamado Castillo Etc, etc A liberdade custa dinheiro Ah Clara não pergunta E eu nunca falo É um clube privado Só você, eu e as casas de luzes, cheias com canais de Antón A Clara precisa ficar brilhante para as pessoas Você está protegendo ela Eu não tenho certeza de que sou a única que está procurando a Clara Só lembre-se Depois da revolução, ela não tem tempo para uma guerrilla como você Só em caso O Espírito é o guerrilla? Oi Dani Eu lembre-se da hora em que eu procurava o negócio entre os Yankees e o Cartel de Sinaloa em 1989 Não Se eu digo sim Eu sinto que você ainda vai me dizer Claro Os drogadores querem gastar o seu dinheiro na real estate americana Para que possam lutar 50 milhões de dólares, Dani Isso é ótimo, Juan Eu até pedi-lhes a lutar em alguns quilos de produto Só que no mercado negro, mas Perdi-lhe tudo na mesa em Monte Carlo Como está isso me ajudando agora? Não Eu tenho que lutar Suerte Eu nem sei como Eu ainda quero passar por aqui Dá para passar por aqui Ok Eu penso que seja isto Eu sei que seja isto Eu sei que seja isto Pai no lugar Pai no lugar Não sei o que eu Pai no lugar 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 Não! 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 Você está bem para ir! Vem! Serviu! Bom, aqui? Um descanso. Oh meu Deus. Opa, o que foi? Opa, o que foi? Ok, bom. Ei, eu lhe disse a hora que eu programei um negócio para você? Deixa eu me lembrar. Você fez o negócio. Teve um corte por você. Leste em uma malha batalha que você não lembra nem de lembrar. Eu quero dizer... Eu acho que isso significa que somos família agora. Pronto. Oh paciência. Bom, tenho que subir isto agora, não é? De alguma forma. Nesta cabana, velho. O que é que vou ter aqui? Muito bem, velho. Muito bem, velho. Descobre-te. 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 Que isso? Que isso? Oh não! Não creio. Descobre-te. 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 Descobre-te-te. Descobre-te. Descobre-te. É tão difícil de ser um homem E então, Digorias vinha Todos os dias uma nova carga Um cara de crime, tirado pelo PC, pagou a Digorias Mas nós ainda falávamos Toda noite O que é essa garota aqui? Acho que devemos passar por você, Steph Raul Viva a liberdade Viva a liberdade O que é? Do Hotel Paraíso Viva a liberdade Dani estava lá Você? Você me disse que você morreu na tonel Dani pode me matar Poder me dar liberdade Nós não temos tempo para mentes Eu paro de corrida Eu ouvido Eu aprendi tudo Eu fiz tudo o que você perguntou Eu vou ser o presidente Deixe Dani ir Olha mano Eu não sou um monstro, Diego Nós daremos uma oportunidade Não acredito Eu deixo o meu filho fora daqui Continue a mover Dani O que é isso, Diego? Não está certo. Mano, não é por aqui Ei Ei, ei Ok Pronto Porra mano, não consigo subir Ah Meu Deus É Ui Não, não é assim Vem me encontrar na escola Esperança para o perdão Acho que você conhece o lugar Sim, eu posso dizer isso No meu caminho Dani, perguntei que você está alone Não é o Juan Isso é apenas você e eu Ui Juan Estou morto Castillo estava esperando Ele e seu general Tentaram me matar Feliz que você tenha feito Eu, eu... Eu tenho que perguntar Você falou, Dani? Não uma palavra Uma guerreira Sempre uma guerreira O chão O chão Ele salvou minha vida O que? O general de Antônio morto O antigo? Pinga Isso é bom Isso é muito bom Você está jogando 4D no espaço agora, Dani Foda-se o seu 4D no espaço, Juan Eu só lembro que os molars se despeçaram A mesma coisa aconteceu comigo, no Congo Apenas que eu fiz isso para mim Apenas cheio na frente Como um rabo E, Juan Vamos deixar a Clara fora dela Nós fomos mortos Isso é tudo que eu preciso saber A Clara não é suficiente para lidar com você Apenas que você quase se tornou a peda Obrigada Obrigada Pronto Agora eu voltei com ela Aqui Aqui O que é que está a passar velho? Para lutar nos terroristas Esperança Esperança está a ser colocada no quarto de março O que é que se está a passar, mano? Como assim contra a parede? Como assim contra a parede? Deixa lá ver Pois É verdade Ah Mais lembranças ruins do que bem Deixa lá ver o que é que se passa aqui então Como é que se entra aqui? Ah Tá Vamos lá ver o que é que se passa Eleições diretas Liberdade de expressão Párias livres Castilho Nunca mais O que é que se passa? O que é que você está fazendo? É o que é que se passa? 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 Minha mãe me dizia Minha mãe me dizia Se salvar os sonhos para os ricos e ricos E os ricos Nós não temos que sonhar Nós sobrevivemos Nós sobrevivemos É verdade É verdade É verdade É verdade E o ponto não era de matar o Bastilho Era de liberar a Yara É verdade É verdade É a pistola dela Você já fez a sua mente Não é? A Yara precisa de um líder, Clara Não de um martírio Viva a liberdade, Dani Tá quase Tá quase Contra a parede Missão completa Se não for já a última Que eu acho que é A intenção nunca foi matá-lo Cheira-me a trafoliços aqui, não sei O que é que me dizem? O que é que temos aqui? Demissões Nada Tu devo ter a espera de alguma chamada, não? Ok O que é que está a acontecer? É clara Nono, só leva lá Isso é o D-Day, Dani F***-D-Day 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 Já, mano Checkpoints Eu tenho que ter cuidado com o alarme Com calma Checkpoint Tem que se comportar Com calma Trigger de alarme E o alarme Não funciona Tá feito Nice Let's go O arranque que vocês quiserem O arranque que vocês quiserem Fácil Vamos lá até com o Juan Vamos lá ver O que é que se passa Para que no próximo episódio Provavelmente Possamos ir para a última missão Vamos lá ver O que é que se passa aqui O que é isto? Aceitar esta operação com o Juan Tem consequências Não vais conseguir sair Até que o caminho esteja livre É uma viagem só de ida Então calma Bom, então Vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar o likezinho No último episódio Que é o próximo Em princípio Vamos Finalmente derrotar o Castilho De vez Fiquem bem E à próxima Fui E à próxima E T업es Meus T go E aí Meus